Nós quer estar, nós quer estar, nós quer estar Buenas! Nessa sessão a gente vai discutir um caso interessante, que é o caso do contrato futuro de óleo cru, o WTE ou West Texas Intermediate Que é negociado na Bolsa de Nova York, na NYMEX, e também ele é de entrega, tá certo? Em Cushing, ou Cushing, como vocês quiserem, em Oklahoma, a gente vai ver no mapinha para localizar onde fica E aconteceu algo bastante interessante com ele, com esse preço futuro, em abril de 2020, porque ele ficou negativo E aí é aquela coisa assim, existe preço negativo? Na verdade, não Então, normalmente, em condições normais, a gente não vai encontrar preço negativo Vejam, seja qualquer mercado, não só mercado financeiro, mas assim, na feira livre, por exemplo Você vai comprar lá pepino, abacaxi, nabo, seja o que for, rabanete Tem uma negociação ali e tem preços positivos, isso quer dizer, alguém está te oferecendo o produto por um preço 10 reais, por exemplo, então o vendedor está te oferecendo por 10 reais e você, como comprador, tem que pagar esses 10 reais Você pode negociar aí, aí vamos ver que preço fecha Essa é uma negociação normal Então, os preços são positivos, sendo que o vendedor quer receber 10 reais e o comprador vai desembolsar os 10 reais, por exemplo Preço zero quer dizer que aquela mercadoria não existe Então, se tem alguma coisa que não existe, você não pode dar preço para ela, então o preço dela é zero Ações, por exemplo, de empresas que estão indo à falência, estão em recuperação judicial Numa complicação em dívidas gigantescas e tal Mesmo essas empresas, elas têm algum valor Claro, pela situação que elas estão financeiramente, de estresse financeiro O valor, ou melhor, o preço delas, das ações, é muito pequeno Então, mas não é zero, então você tem, se você tem ativos ali, você tem algum valor nessa história Então, pode ser muito pequeno a empresa ação, mas ainda existe Até porque, de repente, essa empresa consegue captar dinheiro, capital de algum lugar E retomar suas atividades, porque ela pode ter ido mal por uma questão da conjuntura econômica Por exemplo, por causa da pandemia, por causa de má gestão Então, o preço não é negativo, é muito pequeno, também não é zero É muito pequeno, mas está lá Coisas escassas, está certo? E que tem alguma utilidade, nem que seja alguma coisa estética Por exemplo, ouro, prata, platina Você tem uma quantidade pequena e tem gente que está querendo aquilo ali Então, é raro, é escasso O preço vai lá para as alturas Assim como coisas que estão em quantidades muito abundantes E não tem muito valor agregado Ou seja, são coisas simples O valor ou o preço é pequeno Tá ok? Mas negativo, vocês reparem em todos os exemplos, não é Agora, o que a gente enxergou E a gente pode enxergar nos contratos futuros, tá certo? Ou em contratos derivativos A gente pode encontrar o tal do preço negativo aqui Peraí, deixa eu achar a mão, pronto Eu posso encontrar o preço negativo E foi o que aconteceu em abril de 2020 Tá ok? Então, vou contar a historinha Mas para vocês entenderem O seguinte Na formação do contrato futuro Ou melhor, do preço futuro Que já que é um preço derivativo O contrato derivativo O preço dele depende do preço de outro ativo Então, no caso aqui do contrato futuro Eu tenho que definir Contrato futuro do quê? Então, de WTI WTI é o óleo cru Especificado, vou mostrar isso daí Lá em Nova York Para entrega lá em Cushing Oclavon Tá ok? Então, eu primeiro tenho que conhecer O preço do petróleo lá Para depois formar o preço futuro Então, esse é um contrato derivativo É isso E o contrato derivativo O preço dele é formado Por uma ideia de arbitragem Quer dizer Você pode comprar Imagina o seguinte Eu quero comprar óleo Então, eu tenho duas estratégias Uma estratégia é a seguinte Eu compro o contrato derivativo Que aí eu vou receber Comprar o óleo lá no futuro Naquela data lá na frente Ou data de vencimento do contrato Ou eu posso comprar o óleo hoje Tá certo? Pago em dinheiro pelo óleo hoje E eu guardo ele Até aquela data que eu vou precisar Do óleo no futuro Essa estratégia é conhecida como Cash and Carry Quer dizer Eu desembolso o dinheiro hoje Já compro agora E armazeno Guardo ele Faço o seguro Tá certo? Transporto ele Daquela localidade Para mim Então, o Carry É o carregamento Então, desembolso o dinheiro hoje Estou carregando esse óleo Estou guardando ele Até a data que eu vou precisar Então, a gente tem Essas duas estratégias E como as duas estratégias Vão te entregar o óleo Na data futura O preço dela O valor dela Deve ser inicialmente o mesmo Então, os contratos futuros Têm seu preço formado Dessa maneira A gente discute isso Até em outro vídeo Quem quiser se aprofundar Com isso Mas para entender isso daí O preço futuro A gente forma o quê? Na ideia de eu posso comprar agora E armazenar ali para o futuro Tá ok? Então, vamos ver nossa historinha Então, primeiramente Eu estou mostrando para vocês Aqui a NYMEX A bolsa derivativos lá de Nova York E o contrato do WTI Então, o WTI É o West Texas Intermediate Isso quer dizer WTI Ele até aqui no site explica E fala assim Olha, é um óleo leve Que é negociado No caso aqui de Nova York Com contrato de tamanho mil barris Então, cada contrato Você vai negociar São de mil barris O menor preço É de A menor variação de preço É de um centavo Tá certo? E aí tem toda a descrição Quando é negociado E assim por diante Ele justifica Aí depois vocês dão uma olhada Então, é o seguinte Esse contrato é para entrega Em Cushing Deixa eu mostrar aqui Olha aqui Ele até explica aqui Ele é Priced Out Of Cushing Oklahoma Então, quer dizer Toda uma commodity Que no caso óleo Ela tem preço dependendo da localidade Em função da qualidade As pessoas têm o seguinte Olha Tem óleo que é mais fácil Mais barato de extrair em um lugar Mais caro em outro Então, por isso Óleo não tem mesmo preço em todo lugar Depende da localidade Que você está Está negociando Aquele óleo Ok? Outro contrato famoso É o do óleo Brent Do Mar do Norte Vamos já comparar Inclusive o WTI com o Brent Então, ele é O Brent é lá do Mar do Norte Ali perto do Reino Unido E aí O que que acontece? É uma referência também Para quem está negociando óleo De um lado Ou de outro E tem outras referências por aí Então, Cushing Fica no estado de Oklahoma Então, olha aqui Mapa dos Estados Unidos Está aqui Cidadezinha simpática De Cushing Fica aqui Em cima do Texas Logo acima aqui do Texas Está certo? Tem um time de basquete Muito bom ali E aqui O mapa de Cushing Então, está aqui ó Cushing Cushing Ali a linha vermelha Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês É aqui ó Enterprise Crude Oil Pipeline Então, aqui é justamente E o que vocês estão vendo aqui São Já dá para perceber São os vários tanques De armazenamento de petróleo E aí fica o pipeline Justamente os tubos Aí para transporte Do petróleo Para as outras localidades Então, é uma área grande Está certo? Aliás, é quase o tamanho da cidade Só essa área aqui Vou expandir um pouco mais E aí vocês conseguem ver Toda Aqui ó Os vários tanques Para guarda aqui Do petróleo Dá para ver até O nome de algumas empresas Aqui ó Terminal de cada um TransCanada Da barcas Centurion Ou da Bridge Petroleum Então, está aqui ó Então, as empresas guardam Petróleo aqui Está certo? Isso é importante O que a gente fala No mercado financeiro De operações Existem coisas na vida real Então, é isso Que você não pode desligar E é importante conhecer Justamente isso Então, está aqui ó Cushing Então, existe Está lá Vocês podem ver Os tanques Está certo? Depois, quem quiser Brinca aí com o Google Maps E é uma área Bastante grande Aqui ó Toda essa área aqui É quase o tamanho da cidade Então, praticamente A cidade vive Em função disso Muito bem Estava tudo indo muito bem Até a gente chegar em abril Final de abril De 2020 E nessa época A pandemia Estava explodindo Então, no final de fevereiro Março A pandemia Começa A realmente Virou Algo totalmente global Fechar operações Isso de março Lockdown Para tudo que é lado E aí, o que aconteceu? Já que as pessoas Ficaram trancadas em casa As atividades industriais Comerciais Diminuíram drasticamente Você não precisa de petróleo Então, se você não precisa de petróleo Você não vai comprar petróleo E o que acontece? Ah, mas os caras podiam Vamos dizer Os produtores de petróleo Eles poderiam fechar Ou parar de produzir É verdade Como fizeram Só que parar uma produção Demora Então, não é alguma coisa assim Você aperta o botão Fechou a tonelinha Acabou Não Ela demora Demora um tempo Você tem que ir fechando Diminuindo a velocidade Você tem entregas Que já estão contratadas Que você ainda tem que fazer Então, tem algumas semanas Entre você dar a ordem E ir fechando Além do mais Tem uma questão De decisão Quanto a fechar ou não Porque você pode perder No caso do petróleo O seu terreno Então, muitos lugares Eles fazem o seguinte Olha, tem o dono ali Daquela terra Que tem o petróleo E aí tem alguém Que vai lá Extrair E explorar a área Então, o que acontece? A pessoa pega E paga Tá certo? Um aluguel Pela área E paga esse aluguel Muitas vezes Em função da produção Então, fala assim Eu pago uma parte Por exemplo, fixa E o resto Em função da produção Ou pago só Em função da produção Só que aí é o seguinte Se você fechar a torneirinha E parar de produzir Pelo contrato Você pode perder Aquela área Então, veja o seguinte O cara que tá produzindo Tá diminuindo a quantidade Mas se ele fechar ali A produção Ele pode perder Aquela área de produção E pode perder isso Por concorrente Então, veja Que a tomada de decisão De fechar a torneirinha E diminuir a produção Não é algo assim Tão simples Ela tem várias consequências Que tem que levar Em consideração E aí, o que aconteceu? A gente teve uma queda Da demanda Então, o preço do petróleo Foi caindo Pela queda da demanda Só que aí Aconteceu um negócio seguinte A queda da demanda Foi acontecendo A produção ainda Vai diminuindo Ela demora Pra diminuir Pelos fatores Que a gente falou Mas, o que aconteceu? Os estoques Ali em Cushing Eles foram Para as alturas E tem um limite A gente viu ali Eu mostrei pra vocês Tem um limite De armazenamento Físico E aí, conforme Estava vencendo O contrato futuro A gente viu Na seguinte posição Quando você As pessoas Fazem uma operação De contratos futuros Elas podem optar Por duas formas De terminar Ou liquidar O contrato Uma Financeiramente Que é simplesmente Dizer o seguinte Olha, eu perdi Eu ganhei Dez reais Cinco dólares Tal, ganhei Perdi Se eu perdi Eu passo o dinheiro Pro outro lado Pra quem ganhou E vice-versa Então, tem essa Só uma transição financeira A gente calcula Ah, quanto que estava O preço do barril Ah, eu ia Vender Comprar 40 Tá, fechou A 42 É, então Ganhei 2 dólares Então me manda 2 dólares Aí, beleza Liquidação financeira Não tem que envolver Transporte Manipulação De petróleo Ali Tá certo? Dos barris de petróleo Agora, tem a liquidação física Que é justamente o seguinte Olha Ah, perdi 42 Tá bom Você me paga aqui o 42 E eu te entrego O petróleo Ah, então o preço Fechou a 42 Mas a gente tinha Negociado a 40 Beleza Então, eu vou Me passa a 40 Eu vou te devolver Vou te entregar O petróleo É assim que o vendedor Vai fazer Então ele recebe o dólar E entrega o petróleo Só que o que aconteceu Agora Final Meados Final de Abril de 2020 É que a Produção A demanda Despencou Por causa da questão Da pandemia Lockdown E assim por diante E a produção Demora para diminuir E receber Até o comunicado Olha, aqui não precisa Produzir tanto E tem o estoque limitado Assim, uma quantidade Que você consegue Estocar lá em Cochin Então Os estoques foram lá Para a altura E os vendedores Ficaram naquela situação Meu Deus Eu não tenho onde Guardar aquilo ali Então Eles falaram o seguinte Olha Não precisa Me pagar Eu vou te pagar Comprador Eu vou te pagar Para você levar o petróleo Então Você não vai Assim Você vai tirar Esse petróleo Daqui E aí Virou o tal Do preço Negativo O menor preço Nessa data Aqui Em 20 de abril Chegou a 40 dólares Negativos Então Isso quer dizer O vendedor Ao invés de entregar O barril E receber 40 dólares Olha que loucura Como o preço Estava negativo 40 dólares O vendedor Entregava o barril E mais Te pagava 40 dólares Então O comprador Levava o barril De petróleo E mais 40 dólares Para que? Para tirar Aquele petróleo Dali Basicamente O vendedor Falou assim Olha Pega o petróleo Pega mais 40 dólares E some com esse petróleo Isso que quer dizer O preço negativo E isso que aconteceu E uma coisa Totalmente Olha aqui Chegou ao mínimo De 40,32 40,32 dólares O barril Tá ok? Ali no dia 20 de abril Realmente uma loucura Depois fechou um preço Um pouco menor Menos negativo Tá certo? Justamente pouca liquidez E muito Muito petróleo Sobrando Então Mostrando aqui Esses são gráficos legais Da Da US Energy Information Administration Então Uma área de Divulgação De dados Administração De informações De energia Lá dos Estados Unidos E olha aí No final de abril Vocês estão vendo Para onde foi O O estoque De De petróleo Então O estoque de petróleo Ele foi subindo A área cinza Normalmente É o intervalo Baseado No histórico De cinco anos Então Por quanto Varia Olha O estoque de petróleo Estava superando Os limites Dos últimos cinco anos Tá certo? O povo A contaminação Ali Que vai ter É uma coisa Impensável Então Até descendo aqui mais Em Cushing Por exemplo O estoque Estava chegando Estava chegando Batendo Já no final de abril A 81% Da capacidade Total Então Era uma coisa De doido E isso Estava crescendo Em todos Estados Unidos Então Era uma coisa Assim Geral E aí Só para a gente Ver A comparação Dos preços Então Mostrar aqui Esse é um site Também Do Federal Reserve Lá dos Estados Unidos Seria Como Banco Central Só que lá Tem vários Bancos Centrais É um sistema Assim Interessante Que eles Regionalizaram Tá certo? Então Esse é Do Banco Central De St. Louis Tem uma coordenação Geral Mas tem os vários Aí Regionais E aí Comparando O que vocês Conseguem ver aí A linha vermelha É do Do óleo Brent Do preço futuro Do óleo Brent Então Lá do Do mar Do norte E do E de O azul É do WTI Que é de Cushing O de Cushing Ficou negativo Ele fechou Em 20 de abril A menos 36,98 dólares Tá certo? Aproximadamente Ele ficou um preço Negativo Menos 37 Porque justamente O vendedor Ao invés de receber Os dólares Entregar o barril Ele estava entregando O barril E pagando 37 dólares Aproximadamente Pagou até 40 dólares Para levarem O petróleo De lá Tá certo? Isso funciona Isso existe No mercado Derivativo De novo Como na introdução Nos outros A gente não encontra Isso daí Em condições normais Não acontecem Essas coisas É interessante É interessante que no Brent A gente viu A queda do preço Do óleo Brent Mas ele ficou positivo ainda Ele ficou na mesma data Em 17 dólares Por que isso? Por que o Brent Não ficou negativo? É o seguinte Porque o Brent Você consegue Ele está lá no Mar do Norte Você armazena ele Em navios tanques Por exemplo Então ele caiu O preço caiu Por que? Porque a demanda Despencou Então O preço do barril Lá No Mar do Norte O Brent Caiu Mas eles tinham Lugar para armazenar Então como tinha lugar Para armazenar Beleza Não ficou um preço negativo O WTI não Não tinha lugar mais Para armazenar Tinha que se livrar Desse petróleo Então o vendedor Pagou Para conseguir se livrar Do petróleo Ali Tá certo? Então Veja essa questão Justamente da localidade E que você vai ter Preços futuros diferentes Pela própria Pela própria dinâmica Operacional Aí do lugar Então lá No Mar do Norte Eles tem lá Os navios tanques Beleza Põe o óleo lá E aí não tem problema Então caiu o preço Mas eu ainda tenho Lugar para armazenar Encanche não Eu tenho uma capacidade limitada E aí eu tenho que me livrar Daquele petróleo Do óleo cru Na verdade De alguma forma E aqui Só para a gente fechar A gente tem fundamentos Então Nesse próprio site Da IA Assim Ele fala assim O que O que Leva O que faz mover O preço Do Do óleo cru Então aqui Ele tem alguns fatores Então olha A oferta A oferta aqui Do pessoal Da OPEP Da oferta Aqui Quem não é da OPEP O balanço De pagamentos Das empresas E dos países Os preços A vista Os mercados financeiros Influenciam também E aqui também A OCDE A demanda De países da OCDE E fora da OCDE Inclusive Vou mostrar aqui Principalmente Esse daqui Da questão da demanda Que foi Influenciou Então Descendo aqui Eu já cliquei Então para quem quer conhecer mais Até de petróleo Os fatores ali É legal entrar aqui E vocês vejam Justamente Tem momentos Que a gente tem queda Na demanda E a queda Na demanda Aqui No primeiro trimestre De 2020 Começou a cair Tá certo? Então de janeiro a março A gente já teve Uma queda Da demanda Que foi 4,5% Mas no segundo trimestre E aí abril Está no segundo trimestre A gente já vê Uma queda De 20% Ainda na demanda Então a demanda Veio caindo Ela já não estava Muito forte No final de 2019 No primeiro trimestre De 2020 Já caiu Quase 5% E no segundo trimestre Ou seja Lá em abril Ela caiu Pouco mais De 20% Então vejam Que com toda Essa queda Da demanda Do consumo O que aconteceu? Os estoques Foram justamente Aumentando E no caso De cushing Ali do Do WTI Não tinha Onde vender Ou como se livrar Daquele petróleo A não ser Oferecer o tal Do preço futuro Negativo Ou seja O vendedor Te paga Para levar a mercadoria Seria legal Se fosse assim Com outras coisas Você vai lá Comprar um Um smartphone Lá no shopping E o cara te dá O smartphone E ainda te paga Para levar o smartphone Foi o que aconteceu Ali com Óleo cru Tá legal Muito bom Pessoal Essa foi Nossa discussão Do preço negativo Foi um caso Bastante interessante Que aconteceu É comum acontecer Não É raríssimo Então esse WTI Que aconteceu em abril 2020 Foi a primeira vez Registrada Desde o início Do contrato Lá no início Dos anos 80 Até agora 2021 Pode acontecer de novo Pode acontecer Poderia Pode acontecer Outra Tá certo Outras coisas Que vão levar A esse A esse caso Não é comum Mas entender É o seguinte Pode acontecer Mas em determinados Mercados Em especial No mercado Contratos derivativos E principalmente Quando tem Essas questões Físicas De armazenamento Porque justamente Às vezes é interessante Você possuir O petróleo E você ganha mais Por isso Às vezes não É interessante Não só com petróleo Mas com commodities É uma coisa Que acontece Bastante geral Você ter a conveniência De ter aquilo Ou não Tá legal? Que pode influenciar O preço Até mais